A cápsula Soyuz pousou nesta quinta-feira no Cazaquistão, após um voo de três horas e meia a partir da Estação Espacial Internacional. A bordo estavam a americana Cristina Koch, da NASA, o italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia, e o cosmonauta russo Alexander Svortsov. Cristina Koch, de 41 anos, permaneceu a bordo da ISS por 328 dias, um novo recorde feminino, superando a marca da americana Peg Whitson, de 288 dias. A engenheira já havia entrado para a história com a primeira caminhada espacial 100% feminina em outubro de 2019, ao lado de Jessica Mayer. Ao contrário de Cristina Koch, cuja estada na ISS foi prolongada em relação ao prazo inicial previsto, Luca Parmitano e Alexander Svortsov concluem missões de seis meses. Quatro cosmonautas passaram um ano ou um pouco mais no espaço durante apenas uma missão. O recorde absoluto de 437 dias pertence a Valery Poliakov. Entre os astronautas da NASA, o recorde é de Scott Kelly, com 340 dias seguidos na ISS, antes de retornar à Terra em 2016.